Salve rapaziada, eu sou o Pedro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês um vídeo de unboxing e review dessa barra de LED gigantesca da Zinnia que é o modelo Cintilla V2, é uma barra de LED com mais de 1,5m, é bem grande mesmo dá pra iluminar bastante aí o seu espaço, então eu consigo estar colocando na cor que eu quiser tem modos de luz diferentes, tem muitos efeitos bem legais que você consegue estar trocando pelo próprio aplicativo e nesse vídeo eu vou estar mostrando também como você faz pra deixar ela interativa e inteligente adicionando aí um sensor de movimento, assim que você chegar na sua casa, ela pode ligar sozinha e deixando o seu espaço, seja o seu setup, a sua casa com uma ambientação muito mais legal recebi aqui logo de cara um sensor de movimento e temos aqui a Cintilla V2 Bom, e aqui nós temos todos os materiais que acompanham a caixa começando pelas barras de LED, né? Ela vem pela parte de trás um revestimento pra realmente não correr o risco de estragar caso tenha algum tipo de queda, é mais um revestimento aí pra cuidado e até pra reforçar o produto em si, né? No final são três barras que a gente vai estar conectando bem como um quebra-cabeça, um Lego e tem essas duas peças aqui de metal que vão servir de base que a gente conecta nessa primeira barra aqui que já liga na sua fonte, tá aqui a fonte dela pra conexão, também o seu manual e nessa parte aqui eu deixei o sensor não posso deixar de mencionar o seu controle remoto pra você estar alterando manualmente mas essa barra de LED aqui possui um aplicativo que você consegue estar baixando tanto no Google Play quanto na Apple Store então agora bora fazer a instalação que vocês vão acompanhar nesse vídeo é muito simples, muito rápido, então bora lá se eu vir aqui com o controle remoto e apontar pro sensor ela já liga, mudando aqui pra 1.0 pra mostrar em mais detalhes aqui os pontos de LED, ó fica bem destacado, bem marcado e uma coisa que eu notei em relação à base dela é que ela é bem pesadinha, bem fixa isso é muito bom porque não corre o risco de qualquer ventinho que passar derrubar ela ou você acabar esbarrando sem querer isso aí não vai fazer com que ela caia e aí o que é o mais indicado a se fazer é apontar o LED pra uma parede e dessa forma refletir a luz, trazer uma luz mais difusa, enfim se você baixar aí o aplicativo Xenia Home e fazer o pareamento, né trazer toda essa conexão pra ela clicando aqui a gente já tem acesso às suas opções de customização nessa primeira aqui que é o White eu posso deixar numa cor mais quente ou numa cor mais fria aqui você mexe também na sua opacidade ela por ser a RGB você também consegue colocar a cor que desejar e também tem a função mais legal pra mim que são as cenas se eu coloco aqui essa primeira cena, ó ela já vai mudando em vários tons de azul eu inclusive que tenho esse mesmo aplicativo pra essa minha barra principal aqui do setup então dá pra combar aí e deixar tudo na mesma sintonia acho muito legal isso aqui, cara o pessoal da Pichal também me mandou esse sensor de movimento da Xenia que você consegue tá conectando ele à barra de LED e aí a gente volta no mesmo aplicativo e você vai fazer a conexão do sensor de movimento humano vindo aqui nessa opção de Smart você vem nesse maisinho aqui e procura pela barra de LED me distanciei um pouco do setup agora ela tá aqui como buscando, né não tem ninguém no ambiente como vocês podem notar eu desliguei ela pra mostrar a funcionalidade do sensor então se a gente se aproximar um pouquinho o sensor vai piscar ele vai ficar com essa luzinha vermelha automaticamente em alguns instantes ela já liga sozinho e mostra aqui o que aconteceu, né meio que o feedback dessa opção do sensor no meu caso eu escolhi pra ela mudar pra cena de luz branca uma luz mais fria sempre que o sensor ativar o que você colocar ela vai ativar assim que o sensor captar o movimento então é isso agora tá de manhã não são nem 5 horas ainda eu vou esperar ficar de noite pra mostrar pra vocês em mais detalhes a potência do RGB que aí você consegue tá utilizando pra iluminar o ambiente deixar uma vibe mais agradável ou pra você que também queria conteúdo quer usar ele como iluminação secundária uma iluminação de corte vai dar um efeito muito legal talvez pro seu background o seu cenário e é isso bom, e agora sim na parte da noite inclusive quis deixar o setup com essa estética aqui paleta de cores do azul com rosa de volta no aplicativo pra mostrar pra vocês alguns efeitos além das cores sólidas você consegue tá colocando combinações de cores por exemplo essa daqui que começa no amarelo meio verde passa pro rosa enfim vai fazendo esse degradê obviamente ela não vai iluminar o seu quarto por inteiro é mais pra ambientes menores você quer deixar uma luz mais difusa que não agride muito a sua visão mas a aba que eu mais gosto é a aba de cenas como essa cena que mistura tons de azul que eu mostrei também no início do vídeo tem essa daqui que é muito legal que pega tons mais quentes o amarelo com o laranja o único detalhe dessas cenas é que algumas são muito rápidas você não consegue mexer na velocidade delas porém você consegue criar sua sequência por exemplo eu quero começar no azul parte pro rosa vai pro amarelo volta pro azul e dessa forma eu consigo mexer não só na velocidade mas também na opacidade em que essa sequência vai rolar eu indico vocês baixarem o app é muito mais simples e prático o uso dela e pra você que se interessou porém quer deixar ela em um outro ambiente às vezes numa sala de estar ou até mesmo numa sala de jogos eu separei alguns takes na vertical que eu fiz pro short desse produto então vocês conseguem ter um pouco de noção de como ficaria atrás de uma televisão ou até mesmo de um projetor lembrando que ela possui integração com o Google e Alexa então você pode tornar a sua experiência muito mais prática e inteligente falando um pouco de valores a Luminar Xenia Cintilla V2 hoje na Pichal tá custando R$139,99 tendo acesso a 15% de desconto no Pix ou você pode dividir em até 12 vezes no cartão agora o sensor de movimento Smart Xenia CIS M10 você encontra por R$49,90 no Pix desde que ela chegou pra mim eu tenho usado sempre na parte da noite quando eu tô indo dormir eu gosto de colocar uma live uma série sitcom então eu deixo ela de cantinho é uma luz que fica difusa não me incomoda e eu sinceramente gostei bastante e tenho mantido ela aqui no meu setup no mais é isso links na descrição pra mais informações pra você que se interessou pelo sensor de movimento é importante lembrar que ele é vendido separadamente ele não vem junto com o kit de barras beleza? então é isso qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar tamo junto deixa o like e se inscreve que ajuda muito no engajamento do vídeo até a próxima e tchau tchau